até que enfim conseguir abrir a porta em meu deus do céu foi um sacrifício que só olha só caramba em muito difícil cara para encontrar essa esse componente para poder abrir essa porta e esta porta nossa muito difícil demais até que enfim agora sim vamos ver que vai acontecer agora caramba é bom pessoal você tá chegando agora no canal aí se inscreva no canal aí pessoal ative o sino de notificação aí e seja bem vindo aqui no canal que overpower pessoal tamo junto não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo também do vídeo aqui obrigado tamo junto vamos ver o vídeo bom final finalmente aí consegui resolver lá aquele enigma lá que eu não consegui achar o segredo a conseguir resolver achei o cartão agora vou jogar cash lá mas esse aí pessoal até o próximo vídeo aí falou já deixa o seu joia aí para fortalecer o trabalho aqui no canal deixe seu comentário aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sino de notificação para perder os próximos vídeos falou até o próximo vídeo pessoal E aí E aí E aí Obrigado.